Fala aí pessoal tudo beleza? Aqui é o meu amigo Castor Games Estamos aqui com mais uma continuação do jogo de Resident Evil Aí pra vocês E agora como já completou do Leon, nós vamos agora Aqui foi dos mortos-vivos, sempre com o Leon é mortos-vivos né Tem a campanha do Chris agora Que são as partes das mutações em outro local E a gente vamos, vamos ir aí com o Chris Pra cá, dificuldade normal, modo único Chris ou Piers Eu escolhi um dos dois Vamos jogar com o Chris Colocar sem conexão, desconectado E esse é o jogo Vamos embora lá pra história do Chris Europeu, Europa Vamos ver outra Não é fácil encontrar bons filetes Como os de casa É bem, André Já tens bastante Escute Cielo Estás aqui para servir, por ciirte, assim que cierra a boca. E que tal se te largas de mi bar? Onde vou? Eh, dama Vásquez, a manila da ODT. Te ha pedido que te vayas a... Nunca pensé que encontraría a Chris Reddick como a una cuba, en un antro como este. Que diablos eres? Pierce. Pierce Nevans. No sé quién eres. Y que hay de esto, te suena? Que es eso? Es cierto que no te acuerdas de nada, verdad? Bio Terrorismo. Bio? No puedes esconderte de tu pasado, Chris. Da igual lo que hagas, o a donde vayas. Quien eres? Que es esto? Vale. No te acuerdas de mi. Y de ellos? Mira. Que me mires! Estos eran tus hombres, y murieron bajo tu mando. Tienes que acordarte de ellos, Chris. Si le das la espalda, todo habrá sido en vano. ¡Basta! ¡Basta! Cuántita sea. Seis meses buscándote. ¿Y esto es lo que me encuentro? Chris. Sí. Ahí perteneces. Todos te esperan. Todos. Te llevaremos de vuelta, Capitán. Sea como sea. Hum... Viciar... Que é isso aí, gente. Que é isso? Não posso seguir huyendo. Tengo que enfrentar de alta. E enfrentar algumas coisas. Só de esta maneira. Só assim. Eu posso recuperar minha vida. Central Equipo Alpha. Sem cambios em sua missão. Combatam o estallido bioterrorista Mientras avançam ao punto As de Picas. Que final. Preparando o desligue em 8 litros. Iremos até As de Picas. E lidaremos com a gente da O. Está solta a fer na China. Vá para o local do ataque. Opa! O do Chris é diferente, ó. Bem diferente mesmo. Não tem como trocar para duas. Vamos lá. Cada um com um esquema diferente de ataque, de arma. Isso é interessante. Do Chris eu não lembro muito. Eu lembro só o que acontece com o Pierre. Esse carinha aí, ó. Central aqui, Echo. Enemigos no 3 de diamantes. Vamos a atacar! Aqui, Central. Recibido. Aqui, Central. Recibido. Os cachinhos. Detrás de mim. Recibido. Opa! 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 Pai que pano! Isso é tudo falo, não é aqui, Dan? A todos os civis querem ser em meio. Vamos lá. Central, responda. A Ruta 4 está cheia de civis e inimigos. Outra alternativa? Vamos lá! Fico de... Equipo Alpha, cambie seu rumbo, passem da Ruta 4 a Ruta 9. Dirijam-se a seu destino através do edificio de seis de tréboles. Hmm... Começou a guerra grande. Nossa, subiu só um lá da porta. Central a todos os equipos. Alpha se dirige ao As de Espadas. Quando se hayan reunido com Delta, prosseguiremos com a operação, segundo o previsto. Ok. Seis... Seis... Granadinha... Emblema da Serpente. Emblema da Serpente. Emblema da Serpente. Emblema da Serpente. No fundo. Emblema da Serpente. 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 O pessoal está se curando sozinho Não pinta bem Temos que matar a minha vida Estou indo para o desastre E tem como acabar com esse desastre? Equipo Alpha, avancem seguindo a Ruta 9 Usem os callejões traseros para chegar a las delbicas E tem como acabar com esse desastre? Eu acho que estamos bem bem Recibido Fui lá Vai para o local do ataque Eu pensava que você estava um pouco oxidado Mas parece que você está em forma Deixe de encharcar Você está pronto? Preciso Fui! 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 Eaf shifted Fui! En Pub entered Fui! 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 Ah, era. Tô achando que eles... Outra barra... Só tem parte... Bom que aqui é só um esquadrão inteiro... Tem um jogo que tem um esquadrão assim... Para entrar dentro da amboela... Eu gostei também... Só que não sei se tem para esse aqui... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Morreu... Morreu... Caraca... Que louco... Muito bem feito... Desculpa pessoal de novo... Que cobras... Vamos lá... Vamos lá... Facilitações... Capitão... Vamos lá... 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 Vou gastar a deck de atingir. Vai debaixo. Vai debaixo. Eles não gostam de você. Pegamos. Pegamos todos. Pior que a gente tem arma agora. Vamos lá. Eita bosta. Vou pegar na porta. Uuuh bosta. Eita. Eita. Sai. Pegou uma caixa. Alguma coisa por aqui. Nada. Estouramos, só na pisadinha Outro mutante Deixa eu ver pra cá o que tem Só uma moedinha doida pra cá Pior que se esses mutantes não fica mais fácil Isso não é boss, hein? Isso só é mutante Não é nem mini boss São inimigos comuns A gente começou com o zumbi Com o Leon E foi vendo As evoluções dos zumbis Com o tempo e dos boss Agora a gente vai ver Os boss E os inimigos As evoluções As evoluções se transformando em boss E boss se transformando em outro tipo de evolução Mais grave Eu acho que sim Não era pra você ter atirado Um pequeno Equipo Alpha aqui central Esse edificio de viviendas que vem ao frente é o as de picas Os membros da ONU retenidos estão aí dentro Procedam a sua extracção Os caralhinha lá 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 Se... Vamos com as rodadinhas, vamos. Vamos tomar cuidado com o fogo. Os 3 de diamante não vão demasiado bem, os necessitam ali. O trem... Estão doidos. Agora veio um perolelão. Tem esses voadores também. Não sei... É no 5º que eles voadores, eu acho. É difícil de cair. Não sei se por aqui que a gente vai. Ok. Tá. Minhas reflexões me acabam de salvar. É, teus. Me estão disparando. Já que te he salvado o culo, devuê-me o favor, não? Não sei se por aqui. Não sei se por aqui. Não sei se por aqui. O que é que me eches uma mão? Vuelve a minha posição. Solicitaremos reforços a central. Avançado até o as de Miklis. Recibido. Parado. O que é isso? O que é que eles estão ativando? Vamos saber. Nossa, só para isso que eu encantei ali? O que é que eles estão ativando? Está indo tudo para o lugar desses bichos. O que é que eles estão ativando? Para lá não tem como ir não. O que é que eles estão ativando? Onde tinha outro que eu não vi? Bravo, aqui central. Alpha necessita ir a las espadas, podeis reemplazar-nos? O que é que eles estão ativando? Para lá não. O que é que eles estão ativando? Ape si密定es para ser multidão. Que bom, já estava ativando como morrer. Opa! Buca! Se tiver alguma de aumentar o inventário, eu vou pegar alguma habilidade. É muito bom aumentar meus estoques um pouco. O estoque está muito pequeno. Equipo Alpha aqui, Central. Já quase chegam ao ar de picas. Hum, da merda. Se quer cair, não caiu não. Ali caiu. Ah, deu um jeito. Por que? Não é brincadeira, os caras atacam. Vamos dar um jeito aí. Que bem. Ainda está bem sério aqui. Uma caixinha que não tem quase nem munição direito, só tem um ponto de habilidade. Tô gostando desses negócios de gasolina aqui, ó. Central, aqui Chris. Hemos chegado ao ar de picas. Recibido. Hemos enviado o Equipo Bravo a ajudar com as tareas de búsqueda e rescate. Aguardem instrucciones. Não sei como desligar esse farol, não? Vamos. Equipo Bravo, aqui Central. Equipo Alpha está rodeado. Acuda na área de picas a passo ligero. Equipo Alpha, aqui Bravo. Avançamos o mais rápido possível. Não perdáis a calma. Aqui o Equipo Alpha. Recibido. Haremos o que podamos até chegar. Estamos tentando fazer o máximo que podemos. Tentando fazer o máximo que podemos. Meu ganho. A CIDADE NO BRASIL Onde estão esses reforços? Onde estão os inimigos? Por fim! Não te matou Estou eliminando todas as vozes Equipo Alpha, ajudem a Bravo a evacuar os civiles da zona Alpha, aqui central, temos as ordens Veja o próximo vídeo Quarenta e dez minutos ao menos Mais um pouquinho Vou jogar mais uma Mais duas partidinhas Ainda dá para jogar Ainda 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 Não Ainda 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Caracolos. Caracolos. Tchau, tchau. Tchau. Ui, bosta. Eita, bosta. Eu não imaginaria que seria assim, não. Sai da frente, chou. Tchau, tchau. Tchau. Eita, bosta. Eita, bosta. Eita, bosta. Eita, bosta. Eita, bosta. Tchau. Eita, bosta. Eita, bosta. Oh bosta! Ele corre igual uma... Bosta! Perdi até a munição dele, dessa arma! A munição dele... Fui, Alfa, rehen da planta, a salvo! Fui, Alfa! Tem outro rehen na primeira planta! Vamos lá, vamos lá! Um dia é mesmo que você vai pelo primeiro andar. Vamos lá, vamos lá. Os 15 estão a salvo. Abandonamos o edifico. Vale, só ficamos nós. Se parou. E agora que? Aiúdame, posso subir pelo techo. Subido. Estou em ele. 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 Estou na sensação de que não somos bem-vindos. Renda Podemos com eles! Vamos! Oh, bosta! Não tem nenhuma granada mais! Vai ter que ser assim, esse tirinho! Vamos! O que é isso? O que é isso? Será que a gente espera, né? Que seja pronto mesmo Vou pegar as caixinhas doidas ali Vamos descer Aqui Delta 1, estou fora do edifício Aqui Central, recebido Aqui Central, recebido Alpha, siga no edifício O bombardeo se iniciará enquanto o abandonen Vou entrar, preparado? Estou em eles O que é isso? O que é isso? Isso aí Faz o fracasso Recebido Alpha, abandonem a zona Vou até o ponto de extração Está aqui Central, os rehenes estão a salvo O Equipo Alpha já está fora Tranquilo, iniciando o bombardeo O que é isso? O que é isso? Se não vai ser fracas Equipo Alpha, abandonem a zona Já está tudo preparado para voar o edifício Aviões no caminho Não nos convém entrar por aqui com esses aviões Um Ah 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 O que queres que sigamos? Este edificio não vai durar muito! Pronto! Fils, rodeado! Vamos lá! Vamos! Vamos! Caramba! Vamos lá! Vamos lá! Está doido! Vamos lá! Hum... Capitão! Capitão! Fim... E é isso aí! Fim do capítulo 1! Resgate dos reféns! Provisão A! Tudo boa! Isso é bom! Vamos lá! A gente pode comprar a habilidade... Mas aqui na habilidade eu queria ver... A recargação é mais rápida, seria bom. Colpo crítico... Evasão... Itens... Não tem nada, mais flecha... Não tem nenhum de mais espaço... Podia ter, mas não tem. Pronto. E vamos só ver o que vai falar no comecinho. E depois a gente deixa o segundo capítulo próximo ao vídeo. 24 de dezembro... Cidade do leste europeu. Estava na China, agora a gente voltou ao leste europeu. A visão da B.S.A.A.A. é liberar o mundo do bioterrorismo. E o único modo de poder fazer é permanecer unidos. Ninguém é imprescindível. Exato. Todos e cada um de vocês estáis preparados para morir por causa. Mas o meu trabalho é garantir que todos sobreviveis. Silencio, Fin. Fin, Fin, o informe. Sim, senhor. Fim McCowley. Sim, senhor. E vem. Sim, senhor. Sim, senhor. Fim McCowley, senhor. Sei que estás nervioso, mas o equipe está contigo, vale? Sim, sim, farei o que esteja em minha mão. É sempre tão genial. Fogo inimigo, Fogo inimigo! Equipo Alpha, atacad! Tropas, dispersaos! Devolved el fuego! Central responda! Nos atacan en el dos de corazones! Vamos a responder! Recibido, alerta por si ven a estos soldados potenciados. É isso aí pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham curtido, um abraço a todo mundo até o próximo. Fim com Deus, eu fui.